Gente, olha, a ferramenta digital de pagamentos mais popular na atualidade, né, que é o tal do PIX, os brasileiros já estão adaptados a essa nova ferramenta e mais que adaptados, né, incorporaram ao seu dia a dia, isso vem ganhando mais novidades com o passar dos dias, né, tem um ano, exatamente aí, pouco mais de um ano que o PIX foi implantado, que foi lançado aqui no Brasil, né, para os brasileiros, enfim, muito bom, muito bacana, tem trazido alguns transtornos em alguns casos, mas, logicamente, como toda boa nova ferramenta, vem passando por adaptações para tornar a vida mais fácil, né. A partir de agora, as transações estão disponíveis também para saque, olha que legal, é o saque e PIX troco. Calma, você vai entender como que funciona esse tal de saque e PIX troco na matéria da minha querida Tati Simão. As novas modalidades do PIX passam a valer a partir desta segunda-feira, o PIX saque e também o PIX troco. O PIX saque, que permite o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o PIX troco, que também permite o saque, mas associado a uma compra ou a uma prestação de serviço. Os usuários poderão fazer os saques em locais como padarias, lojas de departamentos, supermercados, comércios, não apenas em caixas eletrônicos. A novidade vale para todas as pessoas que possuem conta em uma das instituições participantes do PIX. A regra, segundo o Banco Central, é de que serão oito operações de graça por mês para pessoas físicas, incluindo os saques tradicionais. O limite máximo das transações do PIX saque e do PIX troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno. Na prática, o PIX saque funciona da seguinte forma. O cliente vai a um estabelecimento comercial, faz um PIX a partir da leitura de um QR Code pelo próprio celular dele, daí, depois da autenticação do pagamento, esse cliente recebe o valor da transferência em dinheiro vivo. Já o PIX troco funciona de uma forma bem semelhante. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser realizado durante o pagamento de uma compra naquele local, naquele comércio. Por exemplo, o cliente compra um produto de R$ 100, faz um PIX de R$ 150 e recebe R$ 50 em dinheiro na volta do troco. Para o comércio que disponibilizar o serviço, as operações do PIX saque e do PIX troco representarão o recebimento de uma tarifa que pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,95 por transação. Mas essa tarifa não pode ser repassada ao cliente. O PIX já é a ferramenta digital favorita para pagamentos dos consumidores no país. Segundo uma pesquisa, as transferências para amigos e parentes são o principal tipo de pagamento feito pelo PIX. Depois, vem as transações para prestadores de serviços, como salão de beleza, compra pela internet e também alimento ou mercado.